Olha, o que me levou a fazer vídeos no YouTube, eu vou dizer o que me levou às redes sociais, e claro, o YouTube no meio, com um papel importante nisso. Na realidade, na realidade, eu, há anos atrás, eu estava já na Folha, já estava na TV Cultura, na época, então, na Rádio Bandeirantes, e eu não via necessidade de ir para as redes sociais. É claro, desconhecimento do que significaria ir para as redes sociais, preconceito de achar que as redes sociais eram lugar para a gente que queria fazer só marketing, queria ficar falando merda, queria ficar fazendo fofoca, e que, basicamente, tinha como público um target que não era meu, né? Gente, às vezes, muito mais jovem, que não estaria interessada, digamos, no tipo de conteúdo filosófico ou intelectual que eu produzo e produzia, então, para mim, redes sociais era uma coisa que estava fora, digamos, do meu, da minha intenção profissional de trabalhar com mídia. Eu sempre quis, desde a Faculdade de Filosofia, trabalhar na mídia, e especificamente, de cara, na Folha, e na Ilustrada, por entender que era uma forma de pautar discussões, de fazer parte do debate público no que eu estava certo na minha avaliação, naquele momento, na segunda metade dos anos 80, né? Bom, aí, o que acontecia é que alguns, sei lá, bloqueiros, sites, ou seja, algumas ferramentas de redes sociais, isso já avançado nos anos 2000, certo? Digamos assim, meadas da segunda década dos anos 2000, no século XXI, então, o que acontecia é que, com frequência, por exemplo, a Folha tinha que ir atrás de perfis falsos do Facebook, que publicava textos meus, né? E que, inclusive, às vezes, inclusive, alterava colunas minhas, colocando frases que eu não tinha escrito, com o intuito claro de fazer, sei lá, um processo, assim, meio de difamação, né? E isso era uma coisa que, na época, então, já no começo dos anos 2000, era um problema, porque esses perfis falsos, eles acabavam divulgando textos meus de forma ilegítima e, pior ainda, divulgando textos meus de forma alterada e, até que, um colega meu de trabalho, um professor, Eric Messa, colega meu da FAAP, ele começou a falar para mim que a única forma de enfrentar esse tipo de coisa nas redes sociais, que é sempre um problema, era eu assumir as redes sociais como uma ferramenta minha, tal oficial, como se falava, então, né? e eu ir para as redes sociais, porque aí a minha presença, de fato, nas redes sociais, ao longo do tempo, acabaria por complicar a vida de perfis falsos, assim como complicar a vida de quem alterava meus textos e o que eu fazia, abrindo um espaço, digamos assim, que seria oficialmente meu, ou seja, fazer o meu trabalho nas redes sociais. E aí apareceu as DOCA, quer dizer, a DOCA, né? As DOCA, como eu chamo, que tinham sido minhas alunas, a FAAP, e que já tinham uma agência, então, de redes sociais, e apareceram, a gente marcou uma reunião, fizeram uma proposta e a gente começou a trabalhar, e a gente trabalha até hoje e deu muito certo. Obrigado. 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 Obrigado.